E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu queria só mostrar um negócio que eu tava trabalhando hoje, tá? Eu não sou muito bom de CSS e coisas assim, tá? Então hoje eu tava brincando um pouco com uma área administrativa e tal. E aí eu queria mostrar pra vocês só o que eu fiz, tá? E de repente se vocês quiserem me ajudar, eu vou deixar esse código aqui no GitHub, tá? Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Se vocês quiserem me ajudar, eu só tava trabalhando aqui, pessoal, ó, pra fazer esse tipo de menu que aumenta a área de foco do usuário, né? A partir do momento que ele já entendeu o que é cada menu da aplicação, né? E de repente fazer e focar, deixar ele focado no trabalho e tal, no que tá na área central da aplicação, tá? Eu queria mostrar como que eu fiz isso daqui, tá? Se vocês quiserem me ajudar, de não, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas antes de mais nada, se você é um inscrito do canal, deixa seu like e compartilha nas suas redes sociais. Se você não é um inscrito, aproveita, se inscreve aí e ativa as notificações. Tem vários vídeos aqui no canal. React, React Native, Redux e blá, blá, blá. Tem várias coisas aí. Dá uma olhada. Node.js, API e outras coisas a mais. Eu só queria mostrar como é que eu fiz isso aqui, tá? Eu sei que ele não está pronto, ponto. Então, se vocês quiserem me ajudar a terminar, deixar ele mais legal e tal, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu fui no site do Bootstrap, ele tem vários exemplos aqui, né? Isso é bem bacana. Eu uso bastante quando eu vou fazer algum vídeo pra vocês que tem de React, por exemplo. Se vocês olharem, esse segundo exemplo de pricing aqui é o que eu usei pra fazer os exemplos de Redux. Esse é o vídeo que acabou de sair. E aí tem vários outros aqui e tem esse de dashboard que nós temos aqui, né? Esse dashboard é bem legal, tá? Eu mudei um pouco as cores, tá? Pra ficar legal. Só que ele não tem aquele negócio pra deixar essa área do menu pequenininha só com ícones, tá? Talvez eu comece a fazer um outro, não sei se vocês queiram me ajudar mesmo. E é isso aí, eu peguei esse... Eu peguei, vim aqui, né? Page Source, copiei praticamente só o que tá no body, tá? Mudei as barras. Na verdade, eu criei uma outra barra que eu peguei lá no site do Bootstrap, mas tudo bem. Eu peguei daqui pra baixo, tá? Daqui pra baixo eu copiei. Peguei também, na verdade, tudo aqui, ó. Até aqui embaixo. E depois peguei só essa parte do gráfico aqui, né? A partir daqui pra mudar os ícones e colocar o gráfico na tela, tá? Então, é isso que eu coloquei ali. Aí no Bootstrap, na documentação aqui, eu fui em componentes e fui no navbar. Desci um pouco lá pro finalzão, que tem essas três navbars só pra olhar o que colocar na classe, né? E aí eu fiz esse cara aqui com essa navegação aqui. Bom, no código, pessoal, entrando aqui, ó, o que que eu fiz? Eu coloquei, criei uma nova classe minha num arquivo de CSS chamado Sidebar e coloquei um id Sidebar aqui, tá? E o que mais? O que mais? Eu acho que é só isso que eu tinha feito aqui, né? Acho que é isso só. Ah, tem mais uma coisa que eu coloquei. Eu coloquei os links dentro de um spam, tá? Por quê? Porque aqui, ó, na classe row, eu coloquei um padding, tá? Quando o cara entra aqui no... Opa, desculpa. Aqui. No row, eu coloquei um padding, por quê? Porque o meu navbar, eu coloquei ele com Fixed Top, pra gente poder descer aqui e ele ficar fixo lá em cima. Então, eu coloquei um Fixed Top. Aí, pra não ficar feio, eu coloquei esse padding top. Vocês podem baixar o código e tirar pra ver o que que acontece, tá? É... Então, eu posso fazer aqui, né? Salvar aqui pra vocês não terem trabalho. Deixa eu só recarregar. Se eu tirar, ó, pessoal, ele comeu parte do meu menu. Então, é isso aqui. Ctrl Z, salvar. Não sei o que que tá acontecendo com o meu Live Server aqui, não tem problema. E aí, fiz o quê? Sidebar Active. Coloquei MinWidth 90, MaxWidth 90, TextAlign Center. E aí, os Spans, eu coloquei um Display Non. Na verdade, eu não preciso mais isso daqui, ó. De novo. Por quê? Porque antes eu tava deixando o texto com uma fonte menor aqui, que é legal também, pequenininha aqui. Fica bacana também, pessoal. Tá? Mas aí, tem que arrumar algumas coisas que eu não tava com vontade. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Recarregar. Olha só, ele fica com o texto pequeno, mas aí tem que dar uma alinhada, brincar ainda com o CSS, pra ficar todos os links iguaizinhos, tá? Mas é outra opção. Eu vou deixar isso aqui pra vocês, se vocês quiserem. Tá? Não é um daqueles vídeos que eu mostro tudo, tá, pessoal? Só queria mostrar aqui o que eu tava fazendo. E aí, por que no Active que eu coloquei aqui, por que eu coloquei um ID de Active aqui? Porque no Index HTML, lá embaixo eu usei um código IndieQuery pra quê? Pra fazer um toggle do Class Active pra habilitar ele ficar menor. Que aí, esse é o segredo da brincadeira aqui. Se você for lá e fizer isso, ó. No Toggle Sidebar, o que que eu faço? Toggle Sidebar. O que que é o Toggle Sidebar? Deixa eu até copiar aqui, ó. Meu Toggle Sidebar é o meu ID do meu, do meu Developer Deck 101. O que que esse código tá falando? Coloca uma função de onClick no Toggle Sidebar, que é onde tá o meu logozinho, o Developer Deck 101. Quando ele clicar, faz um Toggle do Class Active. Então, o que que acontece? Ele tira ou coloca esse Active dentro do, dentro da, dentro do, da classe do meu Sidebar aqui do lado. E aí, ele faz essa mágica aqui. É, talvez, se vocês gostaram, gostaram disso, pessoal, vocês querem saber como fazer, ou até fazer um melhor do que esse, né? Porque o, se a gente olhar aqui o, o do Get Bootstrap tá bem mais legal. Mas, se vocês quiserem aprender a fazer um negócio desse, e quiserem que eu faça desde o começo, passo a passo, deixa seu comentário aqui no vídeo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu, até a próxima.